Olá, bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerje. Abrimos essa edição com a exposição Labirinto Particular. A mostra de Raimundo Rodrigues faz um recorte da carreira do artista com esculturas, instalações e painéis produzidos entre 2011 e 2023. Labirinto Particular está no Sesc Copacabana do dia 28 de outubro ao dia 28 de janeiro, de terça a domingo, das 10 da manhã às 7 horas da noite. A peça Gaga chega ao Teatro dos Quatro, na Gávea. O espetáculo é uma celebração ao lúdico e à singeleza. Na trama, Tantan e Lelé compartilham brincadeiras até a chegada do enigmático Gaga, que muda a visão de mundo dos amigos. Melhorou? Muito! Obrigado, seu Gaga! De nada, Lelé! A temporada vai até o dia 3 de dezembro, aos sábados e domingos, às 4 horas da tarde. Lilia Cabral e a filha Giulia Bertolli estarão juntas no palco na peça A Lista, O sucesso de Público e Crítica volta aos palcos cariocas para três apresentações exclusivas. A senhora é casada? Sou viúva. Graças a Deus! De 27 de outubro a 29 de outubro, no Teatro Riachuelo. Sexta e sábado, às 7 horas da noite. E no domingo, às 5 horas da tarde. Um dia a menos é uma adaptação do conto de Clarice Lispector. Um dos últimos contos de Clarice Lispector, Um Dia a Menos, fala da solidão e dos muros que construímos ao nosso redor sem perceber. Alô? Por obsequio, disse a voz que parecia ter mais de 80 anos a julgar pela roquidão arrastada. Do dia 3 de novembro, às 5 de novembro. Sexta e sábado, às 8 horas da noite. E domingo, às 7 da noite. O musical infantil O Pescador e a Estrela está de volta aos palcos cariocas. Um jovem pescador com deficiência visual embarca em uma jornada para resgatar o seu amor. Bem longe daqui, em um lugar, onde a terra encontra o mar, sem nem perceber, um pescador fez de uma estrela o seu amor. A peça está em cartaz do dia 28 de outubro ao dia 12 de novembro, aos sábados e domingos, às 4 horas da tarde. A Agenda Cultural fica por aqui. Semana que vem tem mais. TV Alerje, o canal do povo.